O Test Drive dessa semana é no 1.0 Nervoso. Estamos a bordo do Golf TSI, com motor 1.0 de 3 cilindros e 125 cavalos de potência. Vamos acelerá-lo juntos? Quem olha por fora não imagina o poder desse Golf. Recém lançado, o modelo equipado com motor 1.0 de 3 cilindros chegou para aposentar a versão 1.6 do Golf e ressaltar uma das principais qualidades do modelo da Volkswagen, o desempenho. O motor 1.0 TSI de 3 cilindros foi derivado do Ape, também TSI. Só que para equipar o Golf, a Volkswagen fez uma série de melhorias, aumentando em 19%, por exemplo, a potência e em 21% o torque. Ou seja, o TSI 1.0 do Golf é ainda mais nervoso. Dentre as mudanças, a utilização de dois radiadores, o principal para o motor e o auxiliar para o intercooler. Ao pisar no acelerador, o velocímetro sobe com extrema rapidez, por conta da entrega de mais de 85% do torque a 1.500 rotações por minuto. E você deve estar se perguntando se o motor 1.0 turbo não gasta mais gasolina do que o motor tradicional. Pois bem, isso era uma afirmação antiga. Hoje em dia, os motores com os novos formatos e novos tamanhos conseguem ser até mais econômicos. Esta versão, por exemplo, do 1.0 TSI é mais econômica do que a versão do Golf 1.6. De acordo com os números do Inmetro, o Golf 1.0 TSI faz 11,9 quilômetros na cidade e 14,3 quilômetros com litro na estrada com gasolina e 8,4 quilômetros na cidade e 10,1 quilômetros com litro na estrada quando abastecido com etanol. O câmbio é manual de seis marchas com embreagem redimensionada. Uma marcha a mais que o Up TSI, que tem cinco velocidades. O casamento do câmbio com o motor é perfeito. A Volkswagen caprichou no conforto e nos itens de série. Entre os itens de segurança e comodidade, destaque para a direção elétrica progressiva. Os sete airbags, frontais, laterais de cortina e joelho do motorista. Controles de tração e estabilidade, faróis de neblina direcionais, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Para quem vai no banco de trás, saídas exclusivas do ar-condicionado. O volante é multifuncional e controla várias funções do sistema multimídia. O quadro de instrumentos com display digital informa todas as funções que o motorista tem à disposição. Nesta versão, a Comfort Line Exclusive, a central multimídia Composition Media tem tela de 6,5 polegadas, sensível ao toque com GPS. O sistema também tem comando por voz, CD, entradas para cartão, USB e Bluetooth. Como opcional, o modelo tem o desejado teto solar, muito útil para curtir paisagens como essas, de Alagoas. Para abrir o porta-malas, basta apenas pressionar o logotipo da Volkswagen. A abertura é tranquila, bem leve com o motorista, graças aos dois amortecedores, e um detalhe, o Golf tem 313 litros de capacidade e tem um acesso muito legal, tanto para que você possa acessar o interior do carro, da mala, como também do interior, você tem um acesso para a mala. Graças a essa passagem aqui, você pode abrir desse lado ou também pode abrir do lado de dentro. Depois de testarmos o carro, nós viemos até a importadora Volkswagen para saber mais detalhes dessa versão 1.0 TSI, mas também as outras versões disponíveis para a linha do Golf. Vamos conversar com o Paulo Roberto, um dos consultores aqui da importadora. Fala para a gente, Paulo, quem testa esse carro realmente se surpreende? Edson, o carro, além de ser surpreendente, ele traz uma tecnologia bem mais avançada do que a gente está acostumado. E quando a gente fala em 1.0, muitas vezes o pessoal se surpreende. Mas, rapaz, 1.0 nesse carro, é, 1.0, para você ver como a tecnologia está muito avançada. Hoje ele traz um motor 1.0 com 125 cavalos, um torque na faixa de 20, isso é um torque muito elevado para um carro com essa motorização. E, além dele ser surpreendente, é um carro que traz uma paixão de volta. O Golf sempre foi um carro muito desejado pelo público masculino, pelo feminino também. Pois é, um detalhe, por exemplo, que ele, como a gente sacou no test drive, ele é mais potente do que a versão que era vendida, que era a 1.6, né? Correto. A versão 1.6, ele trazia um motor de 120 cavalos, mas não era turbinado. A grande diferença desse motor 1.0 é que ele traz um turbo compressor, e é onde gera essa força, e o motor entrega essa força com pouquíssima aceleração. É daí onde vem a economia de combustível dos motores Volkswagen. E, além dessa versão que nós sacamos, que é a 1.0, ainda tem mais duas versões disponíveis, inclusive esse daqui, que é o sonho de consumo de muita gente, que é o GTI, né? Com certeza. Hoje a gente tem, além da linha 1.0, a Volkswagen também traz um motor 1.4, também turbinado, hoje com 150 cavalos, que já evoluiu inicialmente, era 140, agora passou a ser 150. E essa versão 2.0 com 220 cavalos também, que equipa a versão GTI. Pois é, e essa versão você vai ver algumas imagens dela também, tem todos os diferenciais, é a versão realmente topo de linha do Golf. Agora também tem uma variação, né, que é a variante, né, do Golf. A gente vai mostrar a imagem também aí. Isso, a gente também tem o Golf Variant, que também sai com motor 1.4, 150 cavalos, turbinado. A vantagem é a mala, é um carro para a família, é um carro que traz, além da modernidade, também traz o conforto para quem tem uma família maior. Um espaço no compartimento de bagagem também. Ele tem o banco traseiro bipartido, então isso permite que você amplie o porta-mala do carro. Legal. E para conhecer, então, toda a linha do Golf, né, e também todos os outros modelos da Volkswagen, basta vir aqui na importadora fazer o test drive, né, Paulo? Fica o convite para a gente fazer o test drive, principalmente nessa versão 1.0, que é a versão que, além de surpreender, pode ter certeza que é apaixonante. Obrigado, Paulo. Pois é, fica o convite, então. Venha para a importadora Volkswagen e conheça de perto todos os modelos da Volkswagen. Em Maceió, a Volkswagen é na importadora, na Avenida Fernandes Lima, em frente ao Quartel do Exército. Telefone 21 21 7100.